Bom dia, gente! Tá nós aqui mais um carregamento de filo, olha lá. Hoje mudou a cara do caminhão. Ah, agora ficou melhor, né? Hoje mudou a cara do caminhão aqui, mas é grande, né? Nossa senhora, cara. Mas, não tem nem relógio, tá olhando a hora. Tem duas horas que a gente tá carregando ele já. É que tá longe, tá uma barreira ali, ó. O trator tá patinando ali, ó. Então tá meio ruim. Eu vou virar aqui pra vocês poderem ver como é que tá, tá bom? Aí, galera. Ainda nós vamos ter... Vocês tá vendo esse amassado aí, ó? Ele bateu pra carregadeira ali e amassou. Preciso ajeitar ele agora. Olha lá. Aqui tá um barro, ó. Tá um barro danado. Esse cano aqui estourou, ainda arrumamos. Ele tá merejando ainda, mas não consegue achar certo aonde tá merejando. Olha lá. O trem vem moendo, ó. E ficou... Bom pra carregar. A esteira agora ficou muito boa. Não tá parando mais nada. Só precisa reforçar esse caixote da boca aí, ó. Tá derrubando bastante silagem pra fora. Ainda acaba derrubando. Então só precisa ajeitar isso pra melhorar. Mas olha aí como é que corre cheia a bica. Olha ali. Pensa num motorista fominha. Rapaz, se não pôr silo aí, não tem boca não, hein? Eu gosto que põe silo. Tá bom, gente. Um abraço. Boa sexta-feira pra vocês aí. Boa sexta-feira. Boa sexta-feira. Boa sexta-feira. Boa sexta-feira.